Estrada O abandono de um triste quartinho O nosso filhinho chora a noite inteira Enquanto na sala meu corpo reclama Não suporta a cama sem a companheira Estrada comprida Tão cheia de pó Meu viver tão só É triste demais o homem que perde A mulher querida O resto da vida viverá sem paz Estrada me leva sem destino certo Ela esteja perto ou talvez distante De falar com ela tenho muita pressa A nossa conversa será importante Mas se ela estiver em lugar ruim Ou vivendo assim como eu suponho Um filho sem mãe e um lar sem festa É tudo que resta de um matrimônio Estrada comprida Tão cheia de pó Meu viver tão só É triste demais o homem que perde A mulher querida O resto da vida viverá sem paz 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 O resto da vida viverá sem paz